A Sincrofisioterapia e Clínica Médica é o que você precisa. Psicoterapia, Reabilitação, Consulta Médica e Acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672-2278. A Prefeitura de Tapes concluiu nesta semana a reconstrução da contenção e proteção das casas na Vila dos Pescadores. Destruída após a última enchente, ocorrida em 2015 por fortes chuvas em 2016, a contenção deve auxiliar os moradores em dias de cheia da Lagoa dos Patos. Feita com pedras e aterro, parte do material foi resultado do show da Solidariedade, promovido em outubro de 2015 e que arrecadou, além de alimentos e roupas, foi possível também a aquisição de material de construção e de sete caçambas de bicos de pedra, um valor total de R$ 2.338. Os resultados são prova do trabalho conjunto entre a comunidade e o poder público. Os colaboradores do show da Solidariedade, em contato com nossa reportagem, disseram estar cheios de orgulho e com muita vontade de ajudar em qualquer outro ato solidário. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto